Tem chuvas aqui, tem aqui entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, centro-norte de Minas, em várias áreas da Bahia, em Rio de Janeiro e também aqui no leste de Pernambuco. Só não aparece mais porque tem radar que às vezes não pega direito. E vamos ao tempo. Para amanhã, amanhã é sexta-feira. Continua dando uma secura, isso aqui está até aparecendo aqui na imagem satélite, quer ver? Olha aqui, vamos dar um F5. Olha aqui, olha uma grande parte da Amazônia em pleno verão, com tempo seco e fumaça das queimadas. E aqui nós temos aqui, então tempo seco no Amazonas, Roraima. No Amazonas, só no sudoeste e sul do estado, alguma chuva, Acre, pancadas isoladas. Rondônia, na região de Porto Velho, o norte de Rondônia, tempo seco. No centro-sul tem pancadas. Umas pancadas boas aqui no Mato Grosso, principalmente a tarde e noite, norte do Mato Grosso. Goiás também, pancadas isoladas. Tocantins, pancadas isoladas. O centro-sul, mas mais o sul do Pará, pancadas isoladas. Também aqui no litoral sul, Belém, alguma coisinha em Macapá, Marajó. O Amapá, pancadas bem isoladas. Mas tem que ver que o mar enorme da Amazônia passa sem chuva. Vamos torcer para que um ou outro ponto, pelo menos, dê alguma coisa. Quem vai sofrer bastante é Manaus, Boa Vista e vão ter calor bem acentuado. Aqui no centro-norte, Minas, também pancadas isoladas de chuva, norte do Espírito Santo. E quando chega no nordeste, uma mescla de sol, nuvens e chuva ao longo do nordeste. Pancadas isoladas no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Vai ter pontos em que vai chover forte e vai ter pontos em que vai dar uma chuva bem fraquinha e outros que vai só ficar com variação de nuvens. Quando fica assim, não é que vai chover em toda a região. Tem potencial de chuva para todo o nordeste, mas não vai chover em todo o nordeste. Várias áreas vão passar com variação de nuvens. Apesar de não indicar chuva assim forte em geral, alguns pontos poderão ter chuva forte pontual. Isso é comum também acontecer. Quando chega aqui no sábado, começa a melhorar um pouquinho aqui no centro-norte do Amazonas. Talvez alguma pancada na região de Manaus. Melhora na parte sul, sudoeste e oeste do estado. Melhora mais ainda no Acre. Melhora aqui pancadas de chuva em Rondônia, pegando Porto Velho. Melhora a chuva aqui no Mato Grosso, principalmente a metade oeste do estado. A metade leste mais isolada. Vai ter pontos aqui que vai passar. Nessa região aqui vai ter pontos aqui que passam sem chuva e alguns com chuva forte. Espalhe um pouquinho mais a chuva no Pará. Longe do ideal, mas tem chuva. O Amapá também. Alguma coisa em Macapá, Belém. Roraima continua na pendura de chuva. Aqui eu acho que só lá para a semana que vem mesmo. Quando chega aqui no norte do Mato Grosso, também pancada de chuva. Chuva forte aqui no alto plano boliviano. Aqui pode dar uma boa aguada no Rio Madeira. Quando chega aqui no Goiás, pancadas isoladas em Goiás, pegando Goiânia e Brasília. Dá uma secada aqui no centro-norte de Minas, no norte do Espírito Santo. No oeste de Minas tem chuva. Diminui a condição de chuva em boa parte do Nordeste. São chuvas mais isoladas. É provável que esteja vindo algum vecão para cá. Então vamos ter uma diminuição da chuva em várias áreas do Nordeste. O que é bom. Muitas áreas aqui já choveu bastante, principalmente no Piauí, Maranhão, mesmo no Ceará, algumas áreas da Bahia. É importante que dentro dessa estação chuvosa tu tenhas aí três, quatro, cinco, seis dias com pouco ou nenhuma chuva. Ainda tem alguns que ainda não tiveram chuva como deveria. Até porque começou. Não é na primeira semana, nos primeiros dez dias que tu vai querer que chove em tudo quanto é canto. Não. Alguns vão levar mais uma semana ou duas para começar a ter uma boa chuva. Mas no sábado dá uma diminuída. Pontualmente pode ter alguma chuva forte, seja aqui no litoral ou aqui pelo interior, mas bem pontual. Quando chega aqui no acumulado até o final do mês, melhora a chuva aqui no Amazonas, Acre, Rondônia. Tu viu? Começa a melhorar a chuva em Roraima, por último no extremo norte do Nordeste do Estado. Aqui provavelmente deve ser de segunda a terça para frente, nos últimos dias de fevereiro. Também aqui no Pará, Amapá, boa chuva em todo o norte do Nordeste. Também tem uma boa chuva aqui na Bahia, na Sealba, na região de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Tocantins, só o Goiás, o Sudeste e o Sul do Mato Grosso e o Norte do Mato Grosso do Sul. E tem uma ilumineira que tem pouca chuva nesse período agora até dia 29, que cai na quinta-feira. Vê que pode chover bem aqui no Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, boa parte da Paraíba, Centro-Oeste, Pernambuco e um pouco menos nessas outras áreas aqui da Bahia. Mesmo assim tem chuva também. Aqui na região de Irecê vai ter períodos aí de 3, 4, 5 dias de tempo seco. Vai ser bom, porque precisa de sol também. Tem áreas de Irecê que já choveu muito nesses últimos dias, outros nem tanto, como é uma área muito grande. Na Bahia também. Essa região aqui que preocupa um pouquinho mais. Nem todo mundo teve uma boa chuva, mas a maioria um pouco teve. O Norte da Bahia já tem uma chuva melhor até o final do mês. Então, do Nordeste, o Sergipe, o Alagoas e a Bahia é o que menos vão ter chuva até o dia 29 de fevereiro. Quando chega até o dia 7, ou seja, a primeira semana de março, já tem uma chuva bem significativa aqui no Amazonas, Acre, Rondônia, centro-noroeste do Mato Grosso, Pará aqui, o leste do Pará, bastante chuva, muita chuva aqui no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Elefantinho, no oeste da Paraíba, Pernambuco e volta a melhorar a chuva também na Bahia e Sergipe. E pode chover forte nas capitais entre Maceió, principalmente Recife, João Pessoa, Natal, muita chuva em Fortaleza, também em São Luís e Teresina. Então, essa região aqui tem que ter bastante atenção, não só agora, como também no começo de março. Vão ter muita chuva aqui, mas tem uma recarga muito boa nos açudes da região e transtornos também, tanto a nível de lavoura quanto a nível de cidade, em vários locais que já está tendo. É 8,80. Na Bahia, chove menos nessa parte aqui amarela, mas tem uma boa chuva também. E Minas também, dá uma boa chuva norte em Minas e Goiás, e menos aqui na parte sul e leste do Mato Grosso. Quando chega aqui na anomalia, até o dia 2 de março, toda essa faixa central do País do Vê, que tem chuva, mas é abaixo do normal. Diminui ali na primeira semana de março, diminui a anomalia, mas continua abaixo do normal, e chove bem aqui nessa parte do Nordeste, Maranhão, em direção a Sealba. Diminui um pouco na Bahia, mas dentro mais ou menos do padrão. Aqui tudo bem, porque aqui já é para começar a secar mesmo. Aqui está no lucro. Nas outras áreas está mais ou menos dentro do esperado. E aqui com muita chuva, março entrando com muita chuva entre o Maranhão, Piauí e, principalmente, Ceará, Elefantinho, Paraíba e Pernambuco. Na temperatura aqui, o reflexo de pouca chuva nessa sexta-feira é o calorão aqui no Amazonas. Principalmente aqui no norte do Amazonas, próximo aqui à Venezuela, onde pode ter, e a Roraima, onde pode ter máximas de 35 a 40 graus. Roraima também, grande parte do Amazonas, de 34 a 39 graus. Manaus pode chegar a 36, 38, muito quente. Boa Vista também. Também faz calor no norte e oeste do Pará, não tanto na Amapá. E no restante aqui, onde a chuva aparece, vocês veem que as temperaturas são comportadas. De 28 a 33 graus. O nordeste inteiro fica menos quente. Minas também e aqui no norte do Mato Grosso do Sul. Quando chega ali no sábado, continua muito quente aqui no Amazonas, Roraima, noroeste do Pará. Só essa região aqui, onde tem menos chuva, o sol usa energia para boa parte do aquecimento. Aqui pode chegar perto de 40. Manaus, 36, 38 de novo. E tu vê que grande parte aqui do país, grande parte, as máximas ficam em média entre 28 e 33 graus. Passa um pouquinho aqui na Bahia, alguns pontinhos aqui da selva, um outro pontinho do nordeste. Mas grande parte do nordeste de 29 a 34 graus. Um pouco mais quente que Cuiabá e aqui na região do Corumbá. As mínimas, sem muita mudança. É tudo noite quente em todo o país, aqui que aparece no mar. Passou aqui na Chapada da Diamantina, aqui na região de Minas, Goiânia e Brasília, que tem temperaturas mais civilizadas de manhã cedo. Tanto aqui na sexta, quanto no sábado. E aqui bastante calor. No Amazonas, Pará, noite bem desconfortável. E boa parte do nordeste também. Aqui ainda alivia por causa da chuva. É o inverno deles. Eles acham frio 20, 21, 22. É até engraçado. Isso aí para nós é quente para burro. Aqui, nessa parte aqui da Bahia, da Bahia, não, de Minas. E também, deixa eu ver aqui se dá para subir, não dá aqui. E essa parte da Bahia e Minas Gerais também fica fresquinho. Entre 15 e 20 graus. Também aqui na região de Goiânia e Brasília. São as únicas capitais que tem um refresco. Na perspectiva, está indicando o quê? Abaixo do normal até o dia 2 de março. Aqui por causa da chuva. E aqui, por causa da pouca chuva, fica bem mais... Já é quente, fica mais quente. Aqui fica mais próximo do normal, porque volta a chover. Embora abaste a média, mas volta a chover. Aqui diminui um pouquinho a intensidade da chuva. Em algumas áreas da Bahia, tu vê, ó. Diminuiu a anomalia negativa, significa o quê? Vai ter mais dias de sol. Mas ainda fica mais fresquinho. Não é frio, é menos quente.